Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer concedeu uma entrevista hoje à rádio Guaíba. Um dos assuntos foi a reforma da Previdência. Vamos acompanhar um trecho. Mais do que importante para o país, é importante para os aposentados, importante para os pensionistas, importante até para os servidores públicos, porque você sabe, Rogério, com este déficit no ano passado de cerca de 270 bilhões, com o anúncio de um déficit no ano que vem de mais de 310, 320 bilhões de reais, mas daqui a pouco vai ter que cortar a aposentadoria, pensões, vencimentos de servidores públicos, como aliás, você sabe que aconteceu em estados brasileiros e aconteceu em estados estrangeiros. Veja o caso da Grécia, o caso de Portugal, que confio muito que hoje o povo já está consciente, né, que é fundamental fazer essa reforma, porque em primeiro lugar, me permita dizer, ela não atinge os mais carentes, os mais pobres, ela não alcança, aliás, estão todos preservados. O presidente Michel Temer disse ainda que o governo estuda uma fórmula para que o preço do gás de cozinha não prejudique o orçamento das famílias mais pobres. Eu estou examinando uma fórmula de compensar esse aumento para os mais pobres, naturalmente para os mais pobres, porque para os mais pobres é que o gás de cozinha sempre tem um efeito muito grande, né? E em seu Twitter, o presidente Temer confirmou a determinação do governo de fiscalizar a atuação dos postos de combustíveis. Para Temer, os preços, quando reduzidos pela Petrobras, precisam chegar aos consumidores e, por isso, o Cade e a Polícia Federal foram acionados para investigar o assunto. Ainda sobre o preço dos combustíveis, a Petrobras anunciou redução da gasolina em 3%. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, que apure a existência de cartel no setor de combustível. Para ele, o consumidor tem o direito de escolher o preço mais baixo. Encaminhamos ao presidente do Cade uma solicitação para que a nova política que está sendo implementada pela Petrobras, ela gere as consequências no bolso do consumidor. A disputa, a concorrência entre os fornecedores é que fixa preço e o consumidor tem direito a ter o preço mais baixo, escolher o preço mais baixo. Isso só se dá quando existe concorrência, quando não há cartel. E o que nós estamos vendo é que os resultados já obtidos quando há queda no preço da Petrobras, essa queda não se reflete nas bombas de gasolina. Ou seja, o consumidor não está sendo beneficiado por essa nova política. A Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres da Presidência da República lançou nesta sexta-feira uma campanha digital que faz um alerta sobre o assédio no Carnaval. O trabalho, segundo a coordenadora do programa Mulher Sem Violência, explica a diferença entre assédio e paquera. Esse ano a gente inovou um pouquinho e a gente está fazendo a campanha da Secretaria, tomando depoimentos voluntários e espontâneos das pessoas que aqui trabalham. Foram mais de 16 depoimentos das mais diferentes pessoas, etnias, idades, para dar os seus conselhos, as expectativas que elas estão tendo para ser um Carnaval cada vez melhor, mais positivo. Lembrando que só no ano passado foram mais de 4.300 denúncias no Ligue 180. Então a gente está esse ano querendo dados mais realísticos, mas tendo uma expectativa de que seja um Carnaval mais positivo em termos de consciência e respeito com o próximo. O DISC-180 que foi mencionado aí vai estar disponível para as mulheres fazerem as denúncias sobre situações de assédio durante todo o Carnaval. A Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência é um serviço de utilidade pública gratuito e confidencial que funciona 24 horas todos os dias da semana. O 180 acolhe e encaminha as denúncias para os órgãos competentes. Levar documento de identidade, certidão de nascimento das crianças e chegar com uma hora antes do embarque são algumas das obrigações dos passageiros dos terminais rodoviários do país. Neste feriado de Carnaval só em Brasília, mais de 70 mil pessoas devem viajar de ônibus. Já no Rio de Janeiro, serão mais de 550 mil passageiros, enquanto em São Paulo a previsão é de 760 mil pessoas viajando de ônibus. O feriado prolongado de Carnaval já está movimentando aeroportos e terminais rodoviários de todo o país. No terminal de Brasília, entre chegadas e partidas, a estimativa é que 73 mil passageiros passem por aqui. E os destinos mais procurados são Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Caldas Novas e Salvador. Mas para quem vai viajar, é bom ficar atento aos deveres e direitos na hora de pegar a estrada. Muitos deles que nem todo viajante sabe. Você sabe quais são os direitos e deveres do passageiro? Não sei. O ônibus tem que ter ar-condicionado, tem que ter segurança, o motorista tem que ter habilitado, tem que verificar se o ônibus está revisado. Eu sei que eu tenho o direito de trocar minha passagem remarcada, é três horas antes. Eu também, e se depois de três horas eu pago 20%, se passar das três horas eu pago 20%. Se o ônibus atrasar duas horas, a empresa tem que me ressarcer ou me colocar em outro ônibus. A exemplo dos aeroportos, nos terminais rodoviários, os passageiros também precisam chegar com uma hora de antecedência. E não esquecer do documento de identificação com foto. Crianças a partir de 12 anos podem viajar desacompanhadas. Já as menores precisam de autorização dos pais ou responsáveis. É bom lembrar que cada passageiro tem direito a uma mala de 30 quilos e até 5 quilos de bagagem de mão. Os usuários do transporte rodoviário, eles têm que ter conscientização de uso do cinto de segurança. É uma importante ferramenta que, no caso de um acidente, vai com certeza salvar vidas. E para quem pretende alugar um ônibus para viajar com amigos e familiares, é bom prestar atenção em alguns detalhes para que a viagem não vire um pesadelo. Não contratando uma empresa regular e não apresentando lista de passageiros solicitando a licença para viagem, esse veículo pode ser parado em qualquer fiscalização da agência e a viagem vai ser interrompida porque é um transporte que não está autorizado. É bom lembrar que, antes de executar um transporte fretado, o usuário pode consultar a placa do veículo pelo próprio site da agência e verificar se aquele veículo está cadastrado e autorizado a executar esse tipo de serviço. E olha, a NTT alerta ainda que, em casos de desistência ou impossibilidade de viajar, a remarcação ou o reembolso da passagem são feitos com, no mínimo, 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus. A passagem é válida por um ano. E nós ficamos por aqui. Você pode ver e rever nossas reportagens pelo YouTube. Acesse o nosso canal e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.